A torcida do Atlético pode até estar desacreditada depois das perdas, depois dos desfalques, enfim. Só que existe uma coincidência nesse confronto na Copa do Brasil contra o Flamengo. Os pontos fracos que o Jorge Jesus diagnosticou no Flamengo são os pontos fortes do time da Transparência. E o primeiro é ele, nosso homem gol, Marco Rubem. O atacante que chegou esse ano no Atlético Paranaense para substituir o Pablo é aquele famoso centroavantão na área, fazedor de gols, a bola sobrou, ele vai botar para dentro, tem uma média muito boa. E é mais ou menos o estilo de jogador que o Jorge Jesus pediu no Flamengo. Ele começou pedindo ponta de lança, houve uma confusão, que ponta de lança no futebol brasileiro não é a mesma coisa que ponta de lança em Portugal. Só que ele cria esse nove, esse cara do pivô, o Bas Doste do esporting dele, o Oscar Cardoso do Benfica que ele fez muito sucesso. E o Marco Rubem tem exatamente essas características. O ataque do Flamengo hoje na teoria é composta por Bruno Henrique e Gabigol, os dois tem mais gols. Que é o Marco Rubem na temporada, só que a quantidade de jogos disputados dos dois é muito maior por eles terem disputado basicamente todo o campeonato estadual. Então, para o técnico do Flamengo ter um camisa 9, um cara, um paradão na área mesmo, como é o Marco Rubem, um santravantão tradicional, era muito importante. Até pela chegada dos caras de trás, para jogarem em profundidade, afundar a linha de defesa cada vez mais. Isso pode ser usado a favor do Atlético. O Flamengo tem uma defesa baixa, o Flamengo tem uma defesa não tão forte fisicamente, seja com o Tuller, Léo Duarte ou Rodrigo Caio. E você ter esse homem que o Flamengo não tem, pode ser um diferencial no confronto. Beleza? O setor que o Flamengo também procura reforço, já se falou de Jameson, já se falou de outros nomes, o sub-zagueiro lá do América do México que me falhou o nome, enfim. É na zaga. E o Atlético, hoje, na teoria, tem dois zagueiraços. Tanto o Halter quanto o Léo Pereira, até parece, são zagueiros que sabem jogar, zagueiros bons no jogo aéreo, zagueiros rápidos que podem jogar com uma linha alta. Até se especulou no interesse do Flamengo no Léo Pereira no começo do ano, só que não foi pra frente, espera-se uma proposta gorda do futebol do exterior. Mas enquanto o Flamengo tem essa dificuldade, o Atlético até tem também. Porque tem o Halter, o Léo Pereira e o Robson Balbu é o primeiro reservo, pelo menos, na Copa do Brasil. O Pedro Henrique não pode jogar e o Thiago Heleno tá suspenso na questão do doping. Então o Atlético necessita de zagueiros. Só que, na minha concepção, tanto o Halter quanto o Léo Pereira, se jogassem no Flamengo, o Léo Pereira era caso de seleção brasileira. E o Halter seria considerado uma das maiores promessas do futebol nacional, pela grande imprensa. Eu acho que ele tem um potencial fodido. Mas hoje poucas pessoas conhecem o Halter. Então, o segundo ponto é esse. É outro setor que o Jorge Jesus pediu reforços. Já se olhou até pros nomes do Atlético Paranaense. Enquanto o Atlético Paranaense hoje tem uma zaga firme, uma zaga que sabe jogar, uma zaga que dá segurança. Mas, obviamente, se jogar o Léo Pereira e o Lucas Raul. Show de bola? Vamos pro último ponto. Último ponto... Último ponto é o garoto de ouro do Atlético. Garoto que vale mais de 40 milhões de euros. Que é o Bruno Camarones. É outra posição que o Flamengo está atrás do mercado. Se fala que a chegada do Gerson, meio-campo da Fiorentina, está cada vez mais próximo para ser esse camisa 8, esse box-to-box. Mas não tem a mesma qualidade do Bruno Guimarães. Poucos jogadores têm a mesma qualidade do Bruno Guimarães nessa função. De ser basicamente o termômetro do time. Quando ele está mais atrás, se o time recua, quando ele vai pra frente, os jogadores vão junto com ele. Ele faz o arealho muito bem, chega bem pra finalizar, sabe dar uma assistência, sabe achar seus laterais. É algo que o Bruno Guimarães faz muito bem nesse passe cruzado, tanto pra direita quanto pra esquerda. Com o Renan Lott, era uma arma fortíssima do Atlético. Vamos ver como vai ser agora com o Marcelo Azevedo. Então, é um jogador acima da média, é um jogador nível de seleção, que o Flamengo não tem cacife pra contratar hoje. Já foi recusada uma proposta de 40 milhões. O Flamengo conseguiu tirar a rascaeta por 3 e ofereceu 12 no Pedro. Mas 40 milhões é muito dinheiro pra qualquer clube do Brasil. 40 milhões de euros. Então, a gente viu 3 posições que podem fazer a diferença. Uma zaga firme, um centroavante com características diferentes que o Flamengo tem. E que bate bem com as características da zaga do Flamengo. É uma zaga mais lenta. É uma zaga mais fraca fisicamente. Com o Marco Rubem. Acho que pode dar certo pra fazer um pivô, pra ver quem vai chegar de trás. Mas, enfim, é o Bruno Guimarães que é ao concurso falar do garoto. Poucos clubes no mundo tem um box-to-box com tanto potencial, com tanta qualidade. Então, esses 3 pontos, que hoje fazem falta ao Flamengo, segundo seu próprio treinador, que, tipo, não dá pra comparar um Arão com o Bruno Guimarães. Podem ser um diferencial enorme nessa quarta-feira de final de Copa do Brasil. Então, sei que a torcida tá desacreditada. Sei que o time não vem passando confiança. A diretoria não vem passando confiança depois de tantas perdas e poucas reposições. Mas existem brechas nesse confronto. O Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo tem mais estrutura. O Flamengo tem mais elenco. Mas existem partes falhas. Existem... No queijo suíço. O Flamengo é um queijo suíço. O Flamengo é um queijo suíço. É caro, mas tem muitos buracos. E o Atlético tem que aproveitar essas oportunidades. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentário, curtida, enfim. Tudo que a torcida do Atlético já vem representando aqui. Show de bola? Tamo junto. É nóis.